Uma noite especial no espaço Record. O stand presente na exposição Agropecuária de Goiânia recebeu convidados para marcarem um momento importante para a Record TV Goiás. O lançamento do programa AgroRecord. O agronegócio é uma mola propulsora do Estado. Então, nada mais justo e nada mais correto de que nós termos um conteúdo dentro da nossa grade de programação voltada para esse público, para esse universo tão promissor. E que impulsiona a economia não só do Estado de Goiás, mas do país. Hoje é um dia festivo, mas a pecuária é, antes de mais nada, uma casa de negócios, uma casa da produtividade do Estado de Goiás e até do Brasil. O programa, que tem o intuito de valorizar o trabalho no campo, tem estreia prevista para julho. O campo hoje não é mais aquela coisa mecanizada de forma rudimentar. Hoje são máquinas de um milhão de reais, são estruturas montadas hoje para uma grande indústria que é o agronegócio. Nós temos certeza que será um excelente momento para difundir a tecnologia necessária para a produção melhor e maior do Estado, em todos os aspectos do agronegócio. O AgroRecord será semanal, uma atração com garantia de informação e entretenimento para quem vive do agronegócio. A Record Goiás sai na frente de muitas outras emissoras da nossa rede exatamente para destacar o dia a dia do produtor rural, o dia a dia dessa indústria que movimenta bilhões e que alimenta mais de 170 países. E você deve estar se perguntando quem é que vai apresentar esse programa. Ela que é mineira, mas como ela mesmo diz, é goianeira. Juliana Pertilli, como que vai se apresentar esse programa, Ju? Vai ser ótimo. Eu acho que tem tudo a ver comigo, com a minha origem, né? Falar sobre o homem do campo, sobre as coisas do campo. São pessoas muito simples e têm ideias grandiosas, né? Se o homem do campo parar, não chega comida à nossa mesa, né? Então, acho que é um programa muito importante, com certeza vai ser maravilhoso. A programação da Record já está presente em 80% do estado de Goiás. E agora o sinal digital da emissora chega na cidade de Goiatuba. E o nosso projeto não para só em Goiatuba. No próximo mês, já vamos entrar com o nosso sinal também na cidade de Nova Veneza, Goapó e também na cidade de Goianésia. Mais uma cidade, mais três cidades, que em breve vai receber o sinal da Record TV Goiás. A apresentadora Silvie Alves também marcou presença no evento. Sinceramente, vocês têm que comparecer. Vocês não estão entendendo. A pecuária está top demais. E esse espaço da Record... Os dos grandes... Os dois missão... E esse espaço da rollá... O que isso...